Sô, sou rubro negro, coração vermelho e preto, sai da frente e o bloco vai passar Nossa torcida é a maior de Pernambuco, por isso nós faz tumulto, esse é o bonde do Lampião É tradição, meu bloco é pesadão, são 20 anos de pura disposição Aí meu parça, escuta eu vou falar, só quem é torcida jovem cruza os punhos no ar E o bonde é pesadão, o bloco é tradição, são 20 anos de pura disposição O bonde é pesadão, meu bloco é tradição, cruzar os punhos é o bonde do Lampião Cruzar os punhos é o bonde do Lampião, pisadão Pou Pou Yeah, eu vou crossar Yeah, eu vou crossar Beleza, homem Cruzar os punhos é o bonde do Lampião, cruzar os punhos é o bonde do Lampião, pisadão Pou Pou Pou